Música Dizem-me recomenda para o Parlamento Nacional a alterar a lei de Código Civil reconhecimento para o casamento. Também a lei refere a reconhecer o casamento com a confissão religiosa. Obrigado. O Parlamento Nacional a alterar a lei de Código Civil reconhecer o casamento católico, monogâmico, civil ou barlaqueado. A confissão religiosa do Código Civil reconhecer o casamento. Quando está a lei de Código Civil reconhecer o casamento, legalmente, a lei de Código Civil reconhecer o casamento. O Estado de Código Civil reconhecer o casamento, legalmente, a lei de Código Civil reconhecer o casamento. do Parlamento Nacional a alterar a lei. Não é que eu sou a minha relatoria, para ser meus produtos de relatoria temática, eu recomendo a minha confissão religiosa, que eu sou a minha mecanismo, quando o Estado está na lei alterar a lei, pela petição das Nações Unidas, a sua retenção, os direitos dos cidadãos. O Estado temor-leste viola, e eu ligo o artigo também. Também, eu sou a minha cidadã do Timor-Leste, mas eu ligo o asseguramento de direito, e a violação assurada de direito. No momento, eu já avancei, e a opção do ar, que eu me proponho lá, altera a provisão do artigo também, que eu reconheço o casamento, confissão religiosa, ou se ela altera o artigo de novo, que eu considero o casamento civil, ou o registro civil. A confissão religiosa, o tratamento oficial, me apresenta o documento de casamento civil. E a Código Civil, artigo reunida, atos hat hitunuluresinlima, prevê casamento, mas casamento civil, casamento católico, no barlaqueado monogâmico, no lei reconhece valor, no eficácia, esse casamento irakneem. E a Constituição, e o artigo sanuluresinrua, reconhece no respeito, fia reuniões, neve sirene organização, e a liberdade, atua a atividade religiosa, no Estado, alocnar, a moto co-instituição, fia religião, no Emoim, neve a cara que serviu, para o povo timor-leste, e a equipe cobertura, GEMEN.